Fala pessoal, André aqui, beleza? Mais um Fazveli News aqui ao vivo, cara. As lives aqui no canal geralmente quartas e domingos das 8h às 10h da noite aqui no YouTube. Aciona o sininho se você quiser ver isso aqui ao vivo, um nível de deboche absurdo, tá? Essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord, tá? Quem indicou foi o Alan, o Popo Cake, o Joe Gaspar, o Vito, o Jogo, o Scalcio e o Marlon e diversas outras pessoas também, tá? E nós temos aqui, já a primeira notícia de hoje, 6 dos 12 detidos por suspeitas de atearem fogo em ônibus do Rio de Janeiro já estão fora da cadeia. Olha só, galera! Sabe aquela galera que tava fazendo terrorismo lá no Rio de Janeiro? Mandando pessoas descer do ônibus, botando fogo nos ônibus e tudo mais. E várias e várias pessoas ficaram queimadas, vão ter suas vidas aí alteradas por causa disso. Metade deles já foi solta, tá? Metade deles já foi solta. Então você sabe quem não foi solto? A faxineira presa com bíblia no dia 8 de janeiro é condenada a 17 anos. Olha só, meus queridos! Aqueles nazistas estupradores de girafa que estavam lá no dia 8 do 1, aquela galerinha vai pegar de 15 a 18 anos de cadeia. Por quê? Porque estavam num lugar. Agora você pode entrar num ônibus, colocar fogo num ônibus com pessoas dentro, que você leva tapinha na mão e não faz mais isso não, tá? E falando aqui da nossa justiça bananense, nós temos aqui fuga de miliciano pela porta da frente, secretária mentiu sobre endereço de... Olha só que interessante, aconteceu um erro. Um erro técnico, uma tecnicalidade. Aconteceu a tecnicalidade. E soltaram o anjinho, soltaram o anjinho, mais uma pombinha que agora voa, mais uma pombinha voando para a liberdade, né? Esse cara aqui, o cara é bandido, mas teve um erro no sistema e soltaram o cara. Sabe quem que não vai ter erro no sistema? Quem estava lá lutando pela democracia. Eu acho que quem fez quebra-quebra, quem foi lá para cometer crime mesmo, essa galera tem que mais é que se fuder, porque acabaram com o bolsonarismo, acabaram com a direita do Brasil, enfraqueceram muito o movimento de direita do Brasil. Esses caras precisam se fuder de alguma... né? Mas eles estão, não estão mais individualizando os casos, estão fazendo crime em massa. Todo mundo que estava lá tem que ser preso. Você sabe o porquê disso, né? Já falei para vocês várias vezes aqui. Isso eles querem botar um medo, uma aura na população. Por que que não deu nenhum? Por que que depois de todos os problemas que aconteceram no Brasil esse ano, taxa na AliExpress, taxa nisso, taxa naquilo, aumenta o de... Por que que não teve nenhum, nenhuma manifestação grande no Brasil? Por quê? Porque as pessoas estão com medo de pegar 17 anos. Porque antes era uma ditadura, onde o Bolsonaro dá um peido molhado, todo mundo sai para a rua. Hoje é uma democracia, onde ninguém mais tem o direito de se expressar contra o Estado. Essa é a democracia relativa e pujante que a gente tem no Brasil, né? Petrobras nomeia gerente demitido por corrupção, como interino para driblar compliance. Eu adoro quando brasileiro, né, cara? O Olavo de Carvalho sempre falava que o brasileiro adora usar palavras em inglês assim, porque são tipo os cachorrinhos dos americanos, né? Cara, esse... vou falar o resumo para vocês dessa parada aqui, tá? Então, tinha que botar um cara lá na Petrobras, né, e tal, e eles botaram... Botaram esse gerente aí, esse gerente que já tinha sido pego por corrupção, já tinha sido demitido por corrupção, né? E tal, botaram ele como interino e agora eles não escolhem o cara que é para ficar de verdade, né? O interino fica lá para sempre, tá? Então, tipo assim, o que que eu quero dizer com isso? Eles simplesmente estão colocando aquela mesma quadrilha que já estava antes roubando os cofres públicos, vão botar todos eles de volta sistematicamente, usando falhas na lei, porque as leis são criadas por bandidos, então você acha que as leis vão beneficiar quem? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Enquanto as leis num país são criadas por bandidos, essas leis vão beneficiar quem? Para para pensar cinco segundos nisso, que você vai virar libertário também. Sequestrado, homem rouba a arma e mata criminosos, mas é preso ao chamar a PM. Olha que loucura! Então, olha só, vem um vagabundo na tua casa, vem esculhambar com a tua família, vem matar a tua família, vem roubar, vem fazendo dizer o que lá, você se defende, autodefesa, passa o bandido, passa o vagabundo e sabe quem toma no cu? Você. Então, quando vier o vagabundo na sua casa, você tem que abrir a porta, entrega o dinheiro, oferece suas filhas, oferece a sua esposa, oferece, vê o que eles querem fazer. Quer fazer? Faz aí, irmão, porque vocês só querem tomar um cafezinho, só querem tomar um refrigerante no final de semana, né? Então é isso aí, cara, é Brasil, isso aqui é Brasil, isso aqui não foi feito para dar certo. Isso aqui não foi feito para dar certo, tá? E nós temos aqui uma parada muito interessante, o Rafael Lima, lá do Ideias Radicais, decisão do STF pode abrir caminho para estados cobrarem ICMS retroativo do varejo. Simplesmente eu coringuei. Cara, deixa eu explicar para vocês o que é isso. Deixa eu explicar para vocês, porque eu sei que muitos de vocês são macacos consanguíneos e não sabem o que é a palavra estados cobrarem ICMS retroativo, tá? Olha só, o STF criou um precedente lá que os estados podem cobrar impostos de coisas que já passou do varejo. Agora vamos lá, calma, você é dono de uma empresa e você tinha uma lei dizendo que seu ICMS é 8%, só que agora subiu para 12%, 14%, 15%, 16%, e aí vem o estado e cobra retroativamente de você... Ah, não, mas eu paguei 8%, era 8%, eu coletei os 8% e paguei para o estado. Não, mas agora é 16%, quero que você pague a retroativo. Como que você vai manter uma empresa no Brasil, irmão? É essa incerteza, tu imagina agora que eles começarem a cobrar isso de 1, 2, 3 empresas. Quantas empresas vão falar, cara, fecha as portas? Eu fechei a minha! Eu fechei a minha depois de 13 para 14 anos vendendo computadores gamers para todo o Brasil. Faturei centenas de milhões de reais vendendo computadores para todo o Brasil. Vendi dezenas de milhares de computadores. Milhares e milhares de clientes. E eu fechei a minha empresa, irmão. ICMS, IPI, PIS, DFAO... Não deu mais para mim. Mas quem sabe para a dona Magazine Luiza vai dar, para a Cavom, para toda essa galera vai dar bom. Lula, na live dele, justificando os 40 ministérios. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Tem ministério da pesca, porque antes ficava embaixo da agricultura. Mas não faz sentido, porque peixe não nasce na terra, nasce na água. Vocês botaram um analfabeto como presidente. Vocês botaram um ex-presidiário analfabeto como presidente do Brasil. Tá? Foi vocês que colocaram. Esse peso eu não carrego. Ó, fiquei 13 anos fora e os peixes sumiram. Eu não vou botar o vídeo, tá? O vídeo tá aqui. Obrigado pela galera que postou o vídeo lá no Discord. Eu não vou botar o vídeo, porque eu não quero que vocês escutem a voz desse animal, tá? Secretaria de Segurança do Amazonas abre licitação para comprar 18 Playstation 5 a servidores públicos. Cara, assim, vamos ver, assim. Talvez eles estejam comprando esses Playstation para fazer análise, botar a GPU deles para processar dados, né? Ou botar nas salinhas para a galera ficar tomando cafezinho e jogando FIFA 2024, né? Com o menino Ney na capa. É o dinheiro de vocês. Vai para isso, tá, galera? O dinheiro de vocês, vocês acham que está ajudando o SUS, vocês acham que está ajudando as escolas, as crianças piolenta. Não. O dinheiro de vocês é para isso, né? Porque eles têm um cartão, imagina você ter um cartão de crédito ilimitado, que todos os seus desejos financeiros se realizam. É isso que o Estado faz, galera. Ó, vamos lá. Você só pegou o Covid porque ainda não tomou a milésima dose, né? Botaram aqui o meme. Pessoal, infelizmente testei positivo para o Covid hoje. Como tomei as cinco doses da vacina, penso que manteria um quadro leve. Divulgo para que compreendo a minha ausência nas agendas e sessões em Brasília. Aos que tiverem contato comigo, fiquem atentos a qualquer sintoma. Cuidem-se todos porque há uma onda crescente de casos no Brasil. E vale lembrar, mantenha a vacinação em dia. Só tomou cinco doses, mas, né, se morrer pelo menos vai pro céu. Querida, vai fazer o seu trabalho. Veja respostas de Haddad em entrevistas sobre meta. Ministro se irritou com perguntas sobre déficit e abandonou a conversa com jornalistas, né? Então vocês colocaram um cara aqui que fez seis semestres... Fez um semestre apenas de economia e assumiu publicamente que colou na prova pra passar no semestre ainda. E aí o pessoal, os jornalistas começaram a cobrar ele. Mas, ministro, a gente tá com déficit de cento e poucos milhões, bilhões. Como é que as contas vão fechar? E aí ele começa, não, querida, faz seu trabalho. Ele fica todo brabinho. Ele fica todo brabinho, é muito legal ver ele todo brabinho. E ele pensa, não, mas vem cá, a gente precisa ressaltar aqui, a gente tá com déficit de cento e quarenta bilhões. A meta era zero. Como é que tá com déficit de cento e quarenta bilhões? Não, mas veja bem, a meta é relativa. A meta é relativa, assim como a democracia também é, né? E aí nós temos aqui uma das coisas que tá acontecendo no Brasil. Mercado de trabalho desacelera e cria 23% menos empregos em um ano, né? Isso aqui eu já falei pra vocês, tá? Vai combar com essa outra notícia, fechamento de empresas sobe 34% nos primeiros meses de 2023. Isso que nós não temos os dados do final do ano, tá? Lá em janeiro, fevereiro ou março do ano que vem, já vai ter os dados das minhas empresas que eu tô fechando no Brasil também. Vou fechar duas, tá? Vou fechar duas. Um grande abraço, desliga a luz quem fica, tá? Mas a gente tem aqui, tá fechando essas empresas? As empresas não estão fechando, André. As empresas não estão fechando. Elas estão desabrindo, né? Caraca, por que que tem um redirect aqui? Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui ó. E aí nós temos essa parada aqui, ó. De desemprego cai a 7,7% em setembro com recorde de trabalhadores ocupados no Brasil, diz IBGE. Cara, mas aí que tá. Aí eu pergunto pra vocês, né? A gente tem essa parada de tipo assim, como que nós estamos hoje... Pessoal, nós estamos nesse exato momento, comecinho de novembro de 2023. Nós estamos com todos os indicadores econômicos pior do que no ápice da pandemia. Só pra vocês terem uma ideia. Hoje as empresas estão perdendo mais dinheiro do que estavam quando elas estavam fechadas. Você não entendeu errado. As empresas hoje, abertas, trabalhando, gerando riqueza, movimentando a economia, hoje as empresas estão gerando menos dinheiro do que quando elas estavam fechadas, meus queridos. E eu gostaria que realmente a economia realmente estivesse melhor, tá? Mas, cara, sinceramente, né? Todos os meus amigos que têm empresa, todos os meus conhecidos, todos os meus parentes que têm empresas, cara, tem um amigo meu, é o único amigo meu que falou que o mercado tá bom, e ele trabalha numa empresa que vende pedra. E não é droga. Ele vende mármore, ele vende essas pedras pra construção. E ele falou que tá uma loucura, cara. Ele falou que tá uma loucura. Esses últimos seis meses, ele ganhou muito dinheiro. Ele é funcionário, ganhou muito dinheiro nessa empresa. E ele falou assim, cara, tá todo mundo louco pra finalizar uma obra, finalizar uma construção. E eu falei, cara, isso é óbvio, né? Tá todo mundo que tem algum dinheiro, todo mundo que tem alguma liquidez na mão, todo mundo que tem algum dinheiro na mão, tá correndo fazer obra, finalizar uma casa, finalizar uma construção, e botar o dinheiro dele numa obra, botar o dinheiro dele numa construção, vai fazer com que o dinheiro dele segure valor ou até cresça talvez um pouco. Então, tipo, essa incerteza, vocês podem ver na cidade de vocês, eu tenho certeza que aconteceu isso, como tá acontecendo aqui na minha cidade pequenininha, aqui em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Tem muita obra acontecendo. Porque tá todo mundo tirando liquidez do mercado, tirando dinheiro que tava em conta, tirava em investimentos XYZ, e colocando em obras, tá? Porque com medo de fazer aquele dinheiro segurar o valor de alguma forma ou de outra, tá ligado? Tá uma instabilidade realmente muito grande. Esse é o único amigo, o único conhecido que falou que o segmento dele tá bom e tá dando melhor retorno até do que tava no ano passado, tá? Todos os outros conhecidos que eu tenho, cara, que eu conversei com várias pessoas, a gente toda semana a gente faz aí encontros, né? Onde a gente fica tomando champanhe e rindo dos pobres, a gente leva os olerites dos funcionários, a gente fica rindo, olha esse otário, que é só 1.600. Então, a gente, vários empresários, a gente se reúne, né? Numa sociedade que tem aí, a gente fica dando risada dos olerites dos nossos funcionários, né? Porque é assim que funciona no Brasil, né? Todos os empresários são seres inferiores, né? Mas eu vou indo nessa. Muito obrigado a todos. Nos vemos aí no nosso próximo Fazuel News. Abraço e tchau, tchau. E aí